800 lives! Chegamos! Seja muito bem-vindo para o maior conteúdo de nutrição e câncer, o maior conteúdo de nutrição e oncologia da internet, para você que está enfrentando câncer, para você que não sabe para onde vai caminhar, para você que está cansado de ouvir besteira na internet, para você que está cansado de ouvir muito mimimi, muita conversinha, muito assunto que não leva a lugar algum, esse é o maior conteúdo e de acordo com os meus pacientes, é o melhor conteúdo. Ajudei e tenho ajudado dezenas de pessoas a chegar na emissão e milhares de pessoas a reduzirem efeitos colaterais durante a químio. Você é essa pessoa que está enfrentando câncer? Você tem algum familiar que está com câncer? Então, se você se encontra nesse grupo, você está no lugar certo. Então, hoje, comemorando 800 lives gratuitas que eu apareci aqui na rede social, ligando a câmera, mais de 800. Se eu for colocar os 12 eventos que eu promovi na área de nutrição, são muito mais do que 800 vezes que eu estive aqui na sua frente, trazendo, na minha visão, o melhor e também o maior conteúdo de nutrição e câncer. Hoje, em um ambiente diferente, como você está percebendo, mas sempre ao seu lado e sempre presente para interagir e para entender o que dói em você, o que acontece com você hoje. Sempre ao lado da água, né? Querida água, hoje com um recipiente diferente, vamos brindar essa manhã. Quero muito que você esteja com a querida água e quero compartilhar aqui algumas mensagens que eu recebi ontem, lindas mensagens que me deixaram muito emocionados aqui, uma delas, excelente e com acessibilidade atitudinal da querida Regina, a minha querida paciente autista. Aqui, mais mensagens. Ótimo! E tem mais, não acaba aí, foram mais de 20 mensagens enviadas. Abençoado demais. Depois, temos aqui, excelente. Também temos aqui, muito bom. Temos aqui, libertador. Não perco nada, extraordinário. Muitos pacientes meus responderam também. Muito bom em letras maiúsculas. Muito bom. De grande ajuda para pacientes que não têm conhecimento, nem acesso à informação, particular, ótimo, excelente, confiável e com conhecimento. Tudo simples para entendermos melhor. Não há. Olha aí, que linda mensagem. Ótimas dicas e grande conhecimento. Faz toda a diferença na vida de nós pacientes. Que legal, né? Confiável. Essa palavra é muito importante. Eu gosto muito, principalmente pela facilidade e sem mimimi. Sem coisas difíceis de fazer. Isso aqui é importantíssimo. É muita frescura, é muita mania que a gente não tem tempo a perder com isso. Excepcional de uma querida paciente. Maravilhoso. A cada conteúdo, aprendo algo novo. Hoje, curada de câncer de mama. Obrigada. Olha que mensagem linda. Excelente. Com estrelinhas no fim. Excelente. Diferente. Especial. Sou grata por ter conhecido você, pois ajudou muito no início do meu tratamento. Que legal, né? Um conteúdo com muito conhecimento que o doutor passa todos os dias. Obrigada. Excelente. E bem sonoro, ei, aqui no final. Eu fico até tonta com as suas informações. Estou mudando vários hábitos. Obrigado, doutor. Palmas, o emoji da mãozinha unida e as mãos erguidas para cima. Necessário, responsável e verídico. Quanta mensagem linda, né? Quanta mensagem especial que eu recebi ontem, anunciando hoje que a live começaria às 6h30 da manhã. Hoje foi mais cedo. Normalmente as lives vão acontecer entre 6h e 8h da manhã. Mas eu normalmente vou avisar no story, horário que vai iniciar. A Jusineide, estou com 70 dias de cirurgia de mama, posso comer carne de porco? Pode, Jusineide. Não tenha medo de carne de porco. Tenha medo de linhaça e de açafrão. Já que é para ter medo de alguma coisa, né? Não quero que vocês tenham medo de nada. Mas já que é para ter medo, vamos ter medo daquilo que pode prejudicar a sua saúde e o seu bem-estar. Então, fique tranquilo em relação à carne de porco, bem assada, cozida, grelhada, porque, por sinal, ela tem até mais proteína do que o frango e do que alguns cortes de carne bovina. É muito bem-vinda, é nutritiva, só é proibido caso você tenha alergia à carne de porco, porque aí sim ela vai prejudicar você. Quem é alérgico pode até morrer. Alergia mata, alergia a leite, alergia a abacaxi, a couve, a qualquer tipo de alimento. Se você tiver que consumir, ela leva a pessoa a óbito, a morte e com certeza não deve ser recomendada. Para questões religiosas também, não estou querendo mudar as direções religiosas. Nossos queridos irmãos muçulmanos e judeus, alguns deles não consomem, então isso deve ser respeitado plenamente. Deixa eu ver que se eu tenho mais dúvidas aqui, mais perguntas nessa querida manhã de segunda-feira, dia 8 de julho, completando 800 lives gratuitas e trazendo a informação de que você, como eu tinha prometido, você que não consegue estar, você que está vendo o gravado, não ao vivo, você que está vendo o assunto gravado e você deseja acessar ele, eu vou lançar um espaço, um cofre especial que você vai ter a chave chamado de Nutriflix. Você pagando uma mensalidade pequenininha, tem acesso a todas as lives que vão ser produzidas, gravadas, para você ainda que deseja estar ao meu lado, junto, colado comigo ao vivo, elas continuaram dessa forma, mas você que muitas vezes não consegue assistir ela no momento ao vivo, que é o momento mais especial, que eu consigo interagir com você e tirar dúvidas, terá esse espaço chamado Nutriflix, é o nome que eu estou dando, foi até a sugestão de uma querida paciente minha, para que você possa acessá-la no momento que quiser, quantas vezes que quiser, durante 30 dias. Você paga como fosse o Netflix, fiz o nome fazendo associação, o Netflix você paga uma mensalidade pequena, assiste todo o conteúdo, o Nutriflix do Ale, também a mesma questão, você paga uma mensalidade pequena, e todo mês você assistirá todo o conteúdo, e além disso, com receitas, com dicas e muito mais. A querida Regina, assistindo aqui do Rio, e tomando o melhor café indicado pelo melhor Nutri, o professor Alexandre, obrigado. Obrigado, obrigado Regina, Regina tomando café, que é indicação exclusiva dos pacientes, eu não divulgo ele nas redes sociais, em breve, eu vou lançar um curso de cafés da manhã e lanches, para as pessoas indicando esse café, indicando cappuccino, indicando tortas proteicas, indicando para vocês alimentos especiais para fazerem parte desses lanches e cafés, as farinhas, pipocas, tudo junto, tudo misturado, de uma maneira saborosa. A Juscelente colocou, fiz mastectomia radical de câncer de mama, tem cura? Tem, tem sim, principalmente quando a pessoa, na minha visão, está ao lado de Deus, que eu acredito que você esteja, ao lado da família e de uma alimentação extraordinária, que é aquela que eu proponho para os meus pacientes. Mais dúvidas, mais perguntas, enquanto eu vou tomando minha água? Mais dúvidas, mais perguntas, esse espaço, amanhã teremos uma live sobre adoçante, sobre açúcar, me perdoe, sobre tipos de açúcar, na quarta-feira teremos uma live sobre cafés, bons e ruins, e na quinta-feira teremos dúvidas, e sexta-feira sempre um tema voltado à questão espiritual, emocional, que é fundamental para quem vive em si o câncer. Sem esse lado emocional, talvez vocês não chamem de espiritual, mas emocional, é muito difícil enfrentar o tratamento. A Lígia colocou o péssimo aqui hoje, assistindo a live. Oi Lígia, que bom que você está aqui conosco, viu? Fico muito feliz. Bom dia, graças a Deus, terminei o tratamento de câncer de mama, estou curado, amém, José Huda? Deus te abençoe, parabéns, querida. Em breve, teremos esse curso muito especial, curso de lanches e cafés da manhã, que eu vou disponibilizar, ele vai ajudá-los bastante, tem um preço especial para você que me acompanha aqui, e temos também o famoso Nutriflix, que é o novo quadro que vai existir aqui, a partir de amanhã eu vou começar a chamar não de lives, mas de aula, e depois de fazer 800 vezes o mesmo tópico, o mesmo assunto, a gente vai ganhando mais habilidades, então vão ser aulas, não vão ser lives, com conteúdo mais profundo, mais específico, mas elas vão ficar apenas direcionadas, gravadas, para quem fazer parte desse grupo chamado Nutriflix, vai ser muito bacana e muito especial. A Jusineide colocou, tomo café e leite integral com pouco açúcar, faz mal? Jusineide, vamos melhorar isso, é o primeiro ponto. Qual é o café que você toma? Leite integral eu vejo com bons olhos, se o leite for um leite que vence em menos de 15 dias, que nós temos na geladeira, no supermercado, tem várias marcas, eu não indico marca nas redes sociais, quem me acompanha já sabe, só indico marca no meu curso e para os meus pacientes, e esses leites, eles são de melhor qualidade. Então, só não é indicado leite, se você está com diarreia, sinusite, rinite, otite, se você tem algum desconforto abdominal, aí leite não é indicado. Açúcar eu não indico, o ideal é não consumir açúcar, também não o proíbo, se for consumir açúcar que seja o açúcar orgânico, e fico aguardando aqui a mensagem de qual café você está tomando. Eu sei que 90% da população toma café arábica, mas não adianta ser arábica, a gente precisa prestar atenção na qualidade deste café, que é muito importante para o seu consumo. A Regina, porque ela é advogada, é autista também, José Hilda, amém, sua mensagem me trouxe esperança, obrigado. Que legal, esperança é tão importante para esse momento de escuridão, que muitas vezes a gente enfrenta, a hora que vivencia o câncer, é tão intenso, mas aproveitando aqui, eu acho que a Jusineide consome um café chamado tradicional ou extra forte, que são os mais comuns que tem no supermercado. Infelizmente, é o café mais consumido pelo brasileiro, e é um dos piores cafés do mundo, só o brasileiro e o argentino consomem esse café de má qualidade. O que você pode fazer? Existe na maioria dos supermercados, não vou falar todos os supermercados, porque eu não conheço todos. Na maioria dos supermercados, desde o mais simples até o mais requintado, um café chamado gourmet ou especial, está escrito ali, gourmet ou especial. Sempre presta atenção no selo da BIC, que fica no verso do rótulo, se está escrito debaixo do selinho da BIC, gourmet ou especial. Este café é um bom café. É o melhor café? Não, mas é um bom café. Você dá um salto grande de qualidade em relação ao que você está tomando. Muitas pessoas, infelizmente, deixam de tomar café gostando dele, para ficar tomando porcarias de chá, para ficar tomando cevada. Cevada é o fio da picada, porque cevada, só ela tem mais de 50 agrotóxicos. Então, fica longe da cevada. É menos pior você ficar com café tradicional. Se fosse para escolher, vou tomar cevada ou café tradicional. Fica com o seu cafezinho tradicional. Não é indicação mínima, porque tem muito galho, tem muita casca, tem muita folha. Pode ter terra, pode ter asa de inseto, pode ter um monte de porcaria lá dentro. O café, muitas vezes, é extremamente torrado, queimado. Café com torra alta é ruim. Ele mascara a qualidade do café e permite o crescimento de fungos e de outras porcarias ali dentro, como toxinas. Então, evite café torrado. Exatamente, café torrado tem mais a acrilamida, que é uma substância tóxica para o nosso intestino. A Juscinete colocou, toma um café extra forte. Não faça isso, Juscinete, é um péssimo café. Qual água é melhor para tomarmos um tratamento? A água melhor é indicação exclusiva para os pacientes, mas eu falo uma água potável. Não precisa ser água de alcalina, como muitas pessoas defendem. É besteira, tá bom? A Juscinete falou a marca do leite que ela toma. Eu não falo indicação de marca, mas se for leite integral é bom. Tem mais vitaminas e minerais. Não vejo problema. A Joseilda, café da manhã, banana cozida. Olha, me trouxe a lembrança da minha mãe, que é baiana e come banana terra cozida pela manhã. Queijo, qual e tapioca com ovo. Não é proibido, contanto que o ovo esteja cozido. Bem adequado nesse sentido. E faço aqui o apontamento de prestar atenção na tapioca se ela não tem nenhum aditivo, nenhuma coisa adicionada nela. Fique atento a isso. Muitas vezes a tapioca com sorbato de potássio a gente tem que reduzir o número de aditivos. Não significa que você tem um pacotinho agora que você tem que jogar fora porque está escrito sorbato de potássio. Mas a tendência é a gente reduzir o número de aditivos. Mais dúvidas e mais perguntas. Vamos aqui aguardando essa querida manhã. Cedo hoje, né? Cheguei mais cedo aqui com vocês, mas sempre atento e produzindo melhor conteúdo. Mais alguém com dúvidas, mais alguém com elogio em relação à Live 800, mais alguém curioso sobre o pacote Nutriflix ou Cafés da Manhã. Coloquem aqui para mim, por gentileza, para que a gente possa interagir. É neste momento que eu consigo interagir com vocês. Muitas pessoas escrevem nos comentários, só que infelizmente não é possível mais responder comentários, porque são muitas pessoas interagindo, então eu não consigo. A Regis colocou, adoçante xiritó, doutor, me fala qual é a dúvida. Eu sei que você escreveu um adoçante, mas eu não sei a sua dúvida. A parte, bom dia doutor, tomo o tamoxifeno e depois disso sentindo muitas dores. Tem a ver com a medicação? Tem a ver com a medicação e a alimentação não equilibrada. Então a minha sugestão é que você, com recomendação médica, faça exercício e tenha preferência por peixes como, por exemplo, o nosso querido salmão ou sardinha, que colaboram muito para a redução do processo inflamatório. Levedo? Não, de forma alguma. Nada de levedo, nada de kefir, nada de kombucha, porque isso pode interferir em um risco grave para a sua saúde. Quando a gente fala de kombucha, kefir ou probiótico, risco de septicemia, que é uma infecção generalizada. Depois da rádio, o que vem depois? Depende da orientação de seu médico. Alguns pacientes fazem quimioterapia e cirurgia e depois radioterapia. Tem alguns pacientes que fazem cirurgia, quimioterapia e depois rádio. Tem que ver qual que é a orientação que ele vai trazer para você. Tá bom? Mas caso faça radioterapia, a hidratação tem que estar em cima, em alta. Se é adoçante xeritol, AVC e infarto. Existe uma associação entre consumo de xeritol e AVC e infarto. É totalmente correto reagir sobre isso. Vi reportagem falando do xeritol que não presta. Não faço indicação de modo geral de adoçante. Para alguns pacientes, de forma exclusiva, eu falo de algumas questões, mas é individual. Mas coletivamente, eu não falo para ficar consumindo o xeritol. Minha dúvida, como fazer sardinha? Eu vou falar a maneira mais prática, que é a minha maneira de me relacionar com o mundo. Minha esposa fala, né? Isso é prático demais ali, mas quem está com câncer não tem tempo para perder. Então, você compra uma latinha, banhada em água ou óleo, joga fora essa água e óleo, abre ela e come. Está pronta, ela já vem cozida. Não precisa fazer mais nada. Lígia Santos, mascar chiclete faz mal? Não faz bem. Se vai atrapalhar o tratamento? A princípio, eu acredito que não. Mas se você fica engolindo saliva, engolindo saliva, você aumenta a acidez estomacal. Não é a minha indicação, mas também não fico proibindo pessoas de mascara e chiclete. Mais dúvidas, mais perguntas aqui nessa querida manhã. A mensagem especial foi dada hoje, live 800, lives que fiz até hoje. As lives agora não ficaram mais gravadas. Você que está me assistindo, tem o privilégio de assistir ao vivo. Amanhã estarei de volta aqui com a graça de Deus. E quero, as pessoas que não podem assistir, você que está vendo e não consegue assistir, está vendo gravado, nós temos a possibilidade de você acessar esse conteúdo com um valor bem pequenininho, assim como o Netflix, um conteúdo especial gravado para você ver e rever com dicas, com receitas e muito mais do que tem aqui na receita que eu estou indicando. O Régio está perguntando sobre elitritol, também não indico elitritol. Não é legal para a saúde ficar adicionando adoçante no seu café, na sua bebida, talvez em algum suplemento. Muitas vezes o suplemento não tem um sabor agradável. O paciente precisa consumir o suplemento porque é importante para a resposta no tratamento e aí existem alguns adoçantes. Mas normalmente não é o adoçante que eu indico para suplementos, nem xilitol, nem eritritol. A Mara colocou, doutor, por favor, o que comer para ajudar? Nas plaquetas, as minhas estão muito baixas devido à química e à redução de estômago. Estou na última química, mas com essas plaquetas baixas não consegui fazer. É aquilo que eu sempre falo, sem acompanhamento nutricional fica muito mais difícil. Ou o segmento, é importante consumir a dose certa de proteína. Provavelmente você não está consumindo. Na live eu não consigo falar qual que é a dose sua porque eu não avaliei você. E a tendência é não ficar executando as quimioterapias que são tão importantes. A Jusineide, gostaria de marcar uma consulta com o senhor. Como faço? Manda, Jusineide, uma mensagem no direct que eu mando o WhatsApp meu para você. Tá bom? A Rosemarie, como é que você está, minha querida? Parabéns, obrigado. Gratíssimo, professor. Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado a todos que aqui estiveram. Tomo kombucha, tem risco? Tem. Não é para tomar kombucha durante o tratamento oncológico. Então, a mensagem especial era essa. Obrigado aqui pela presença, pela atenção. Hoje, última live que vai ficar gravada. Live 800, essa ficará gravada. Mas as demais, vocês não verão elas mais gravadas. Tá bom? Então, obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade. E amanhã a gente vai falar de açúcar. A Jusineide está perguntando de açúcar. Amanhã nós iremos conversar. Combinado? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Excelente semana.